E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, uma ótima semana para todo mundo. Massa de ar frio está sobre o sul do país. O centro de alta pressão sai para o Oceano Atlântico e interfere sobre todo o litoral e faixa leste. Por isso, já choveu pela madrugada entre o litoral sul, a Baixada Santista, também entre o Vale do Ribeira até a capital paulista em alguns pontos. E vai durante o dia essa nebulosidade maior predominar. Tem alguns períodos de melhoria, mas no litoral pode chover a qualquer momento. E amanhã grava a situação porque a frente fria que está no Oceano Atlântico sobe e os ventos ganham intensidade. Não aqueles ventos de ciclone, ventos frios e úmidos que vão ajudar na instabilidade com chuva, que pode ser até forte e mais intensa em alguns momentos da terça-feia. Hoje, muitas nuvens no litoral, chuva a qualquer momento, pode atingir a capital em alguns instantes também. O interior com o tempo, bom, não toma conhecimento, fica seco e com sol o dia todo. Grande abraço a todos!